Parabéns Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida